Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá ventando muito, pode ser que fique barulho aqui, mas olha que gracinha o meu vizinho. Um machinho, gente! Eu tava aqui fazendo cafuné nele, ele gostou. Até me seguiu. Olha que cachinha de bebê! Coisa malinda! Bonitinho, gente. A mãe dele tá ali? Ah, ele tá sem mãe? Ah, meu Deus do céu! Olha que gracinha comendo um capim, gente! Muito bonitinho, né? Gente, eu tô aqui tentando achar a Catarina que fugiu. Aquela filhotinha de fila que a gente adotou. Já corri todo esse espaço, gente. Pulou o portão e fugiu. A hora que eu achar ela, eu gravo pra vocês, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo.